Amor Amor, eu sei mesmo sofrendo Que é seu direito escolher Mas guarde bem no coração O que eu vou dizer Um dia você vai ter filhos Uma família a construir Eu sei que a vida lhe trará Muitas alegrias Se acaso vier na memória Alguma lembrança de mim Tenha certeza você era Tudo que eu queria E pelo seu amor o impossível Eu faria Perdoa por te amar assim Me perdoa Eu sei que existe outra pessoa Que pra você não sou mais nada Nada Espera O último abraço Espera Aqui nosso retrato leva E vai seguindo a sua estrada Se um dia se lembrar de mim A tarde quando o sol se pôr Vai se lembrar do dia em que Não quis o meu amor Um dia você vai ter filhos Uma família a construir Eu sei que a vida lhe trará Muitas alegrias Se acaso vier na memória Alguma lembrança de mim Tenha certeza você era Tudo que eu queria E pelo seu amor o impossível Eu faria Perdoa Perdoa Por te amar assim Perdoa Perdoa Eu sei que existe outra pessoa Que pra você não sou mais nada Nada Espera 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 O último abraço Espera Aqui nosso retrato leva E vai seguindo a sua estrada Se um dia se lembrar de mim A tarde quando o sol se pôr Vai se lembrar do dia em que Não quis o meu amor Vai se lembrar do dia em que Não quis o meu amor Avisto ao longe um vulto na estrada E penso quem vai ali Por sobre as pedras duras da estrada Um homem vai por ali É meu pai o homem de ferro Que nasceu pra trabalhar Ele sabe o que é preciso São dez filhos pra criar E uma mulher magra e cansada Amada por todos nós Cozinha o seu feijão E nos chama Eu posso ouvir sua voz Ela é minha mãe querida Semeando seu amor Cada filo é uma abelha Que alimenta desta flor Mas se não caem pingos de chuva Meu Deus Meu Deus o que se fará Guardar a enxada é perder a luta Eles não vão se entregar Estão plantados na terra Como raízes ao chão Vão doar seu sangue a ela E também seus corações Eu posso ouvir sua voz Eu posso ouvir sua voz Com essa morena Com essa morena quando pinta o rosto Até o vento para de vendar E se é noite a lua aparece Mas se é dia o sol vai brilhar O mar se acalma quando ela nada E se agita quando ela sai Me rosca todo dia em sufocar Me dá um cheiro no meio do povo Depois me ensina como eu vou te amar Ei morena Morena boa de dançar o shot Vem morena Vem me ensinar o que aprendeu no norte Em qualquer rio se enrosca nas pedras Pra respingar o seu coração Serenas nuvens só pra refrescar O seu corpo lindo cheiroso do mar E o arco-íris logo se forma Só pra chamar a sua atenção Me rosca todo dia em sufocar Me dá um cheiro no meio do povo Depois me ensina como eu vou te amar Ei morena Morena boa de dançar o shot Vem morena Vem me ensinar o que aprendeu no norte E o poeta vem cantar na rua Pede ao maestro pra tocar pra ela Todos os floristas mandam flores novas E os modistas querem pesquisar E o cantador canta as suas modas Para os seus olhos se ela me olha Me enrosca todo dia em sufocar Me dá um cheiro no meio do povo Me dá um cheiro no meio do povo Depois me ensina como vou te amar Ei morena Morena boa de dançar o shot Vem morena Vem me ensinar o que aprendeu no norte Ei morena Morena boa de dançar o shot Vem morena Vem morena Vem me ensinar o que aprendeu no norte Quando eu vi você Correndo pra me abraçar Meu coração deu um suspiro Feliz e louco pra te amar Quanta saudade senti Vivendo longe de você Agora com seus braços abertos Correndo pra me amar Isso só pode ser sonho Me belisque pra poder acordar Sonhei tanto com isso na vida Que não posso nem acreditar Isso só pode ser sonho Me belisque pra poder acordar Sonhei tanto com isso na vida Que não posso nem acreditar Que não posso nem acreditar Meu coração Meu coração deu um suspiro Meu coração deu um suspiro Feliz e louco pra te amar Quanta saudade Quanta saudade senti Me belisque pra poder acordar Que não posso nem acreditar Isso só pode ser sonho Isso só pode ser sonho Me belisque pra poder acordar Me belisque pra poder acordar Sonhei tanto com isso na vida Que não posso nem acreditar Que não posso nem acreditar Que não posso nem acreditar Como uma planta que nasce Eu já vi tanta gente Que surgiu Que surgiu também assim Como as nuvens no espaço Que se formam E se acabam Sem ninguém saber porquê E hoje eu volto a mim mesmo Que também nasci assim E no presente Eu espero O sorriso de alguém Que nem sei quem é Ah Como vai ser bom Um motivo pra gente Se amar Se amar demais e mais Esse tempo não passa É sempre o mesmo Até o fim Com uma planta que nasce Eu já vi tanta gente Que surgiu Que surgiu também assim Como as nuvens no espaço Que se formam E se acabam Sem ninguém saber porquê E hoje eu volto a mim mesmo E também nasci assim E no presente Eu espero Eu espero O sorriso de alguém Que nem sei quem é Ah Como vai ser bom Um motivo pra gente Se amar demais e mais Esse tempo Esse tempo não passa É sempre o mesmo Até o fim E aí Acordo cedo e já penso em você Acordo cedo e já penso em você Meu coração apaixonado Só quer saber De pensar Nessa paixão Eu sei Eu sei que ela é Gente lá do sul Que é tão linda E tem um carro azul Ah Como eu quero Essa danada Apaixonada Apaixonada E também pensando Em mim É dia É noite É madrugada É sol É chuvel Ou nada Meu coração Não quer mais resistir Mais solidão Que agora eu quero é ser feliz Mas solidão Que agora eu quero é ser feliz Do lado do sul Que é tão linda E tem um carro azul Que é tão linda Que é tão linda E tem um carro azul É dia, é noite, é madrugada É sol, é chuva, é elonada Meu coração não quer mais resistir Vai solidão, que agora eu quero é ser feliz É dia, é noite, é madrugada É sol, é chuva, é elonada Meu coração não quer mais resistir Vai solidão, que agora eu quero é ser feliz Hoje eu acordo com o vento lá fora Batendo bem forte na minha janela Mas aqui dentro, dentro do meu peito Batia muito forte uma saudade dela Lá fora o vento e o frio rigoroso Fazia vibrar o meu portão Mas aqui dentro do meu coração Existe amor, existe solidão E o calor De um grande amor Paixão Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com uma saudade que nunca se viu Quero os seus beijos Quero namorar Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com uma saudade que nunca se viu Quero os seus beijos Quero namorar Lá fora o vento e o frio rigoroso Fazia vibrar o meu portão Mas aqui dentro do meu coração Mas aqui dentro do meu coração Existe amor, existe solidão E o calor De um grande amor De um grande amor Amor, estou sozinho neste dia frio Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com uma saudade que nunca se viu Quero os seus beijos Quero namorar Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com uma saudade que nunca se viu Quero os seus beijos Quero namorar Amor, estou sozinho neste dia frio Toda vez que quebra a cara Corre pros meus braços Sempre que fica sem rumo Vem parar em mim Chega, cansei deste jogo Tô caindo fora Tempo euro e eu não tenho tanto tempo assim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Cansei de bater cabeça com os seus problemas Toda vez que um dos seus romances chega ao fim Quando você volta Quando você volta eu penso que vai ser pra sempre Você contraria tudo contrariando a mim Agora pode chorar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar 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 O inverno vai chegar, uma estrela vai brilhar e acender meu coração Minha vida vai mudar, quando meu amor voltar, na mudança de estação Tô aqui pensando nela, e na vidraça da janela, vi seu vulto de mulher Vida minha, meu amor, sem você fiquei assim, o verão já foi embora, volta e vem cuidar de mim Eu estou sozinho, pensando em você, pra enfeitar minha vida, vai ser bem melhor Amor não demore, que o frio já vem, o inverno é tão longo, sem você meu bem Tô aqui pensando nela, e na vidraça da janela, vi seu vulto de mulher Vida minha, meu amor, sem você fiquei assim, o verão já foi embora, volta e vem cuidar de mim Eu estou sozinho, pensando em você, pra enfeitar minha vida, vai ser bem melhor Amor não demore, que o frio já vem, o inverno é tão longo, sem você meu bem Eu estou sozinho, pensando em você, pra enfeitar minha vida, vai ser bem melhor Amor não demore, que o frio já vem, o inverno é tão longo, sem você meu bem Namorei a Juliana, e também a parecida, mas foi com uma novinha, que arrumei a minha vida Ela é muito gostosa, ela é muito gostosa, ela é bem estampadinha, fazendo tchurirurim Ela mexe a bundinha, tchurirurim, tchurirurim, mexe o bumbum só pra mim Tchurirurim, 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 novinha, assim vou ficar doidinho Tchurirurim, tchurirurim, mexe o bumbum só pra mim Tchurirurim, tchurirurim, novinha, assim vou ficar doidinho Léo Bahia, o pancadão swingado Hoje eu cheguei na farra Doidinho 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 pra paquerar Hoje eu cheguei na farra Doidinho Quero umas gatinhas pra me acompanhar Opa! Chama a sua galera! E essa eu ofereço especialmente Pro meu parceiro Marreca Lá do Mercadinho Marreca Ela faz carinha de santa Mas que menina safada Não pode ver um paredão Que vai logo empinando a aba Sabe que é a original E na cama ninguém faz melhor Faz de tudo pra me provocar Mas no final nunca me deixa só Eu vou sair com ela, curtir e beber Vambora pra revoada, eu não quero nem saber Hoje vai ser só eu e você Oh Bruna Oh Bruna Coloca a mão no paredão E desce empinando a bunda Oh Bruna Simbora meu filho Isso é isolente Quero mandar uma roupa pro canal Do meu parceiro Félico de divulgações O portal de Chiqui Chiqui Tamo junto Era pra ser só um outro cara Como o qual Eu tenho uma palavra Simplesmente se apegar Nada além de ficar E você veio se envolvendo Com um jeito diferente Simbora meu filho Que isso é isolente Quero mandar uma roupa pro canal Do meu parceiro DJ Rio do Marley O Fenomenal Tamo junto Hoje eu parei Pra te escutar Você falou de tudo que não dava mais Léo Bahia O pancadão zangado Oh negócio bom Literalmente apaixonado hein Pra tocar ao seu coração Vem comigo assim Vem comigo assim Pois eu estou aqui Oi Isso é isolente É pra tocar no Parindão DJ Chagas Filho O Moral do Piauí Tamo junto Se tá na dúvida Vem me não perguntar mais Se está tudo bem Nem quer saber o que Você sonhou Vou sair pro rolê Vou tomar cachaça Vou te esquecer Vou sair por aí Senhora pra voltar Vou me embriagar Chama no piseiro Chique o CD Léo Bahia O pancadão zangado Pra vocês Mais uma vez Com o trem bala Carregado de paixão hein Isso é Léo Bahia No volume 3 Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco no piseiro Léo Bahia O pancadão zangado E aqui vai o meu abraço Pra galera da divulgação hein Alô GKCDs Portal da divulgação oficial E de Pélix da mídia Divulgação Simora se vem Simora se vem Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento E eu só sei que não... Oi! Isso é Involente! Portada Divulgação, divulgando que é sucesso! Tamo junto! Luís Bacinei! Ela me deixou aqui e agora vive por aí Não sei da noitada, não sei da balada E eu fico aqui... Por quê? Galo! E eu fico aqui e agora vive por aí